E morreu aos 77 anos o ex-ministro Eliseu Padilha. Ele fazia um tratamento contra o câncer no estômago no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Filiado ao Movimento Democrático Brasileiro desde 1966, foi ministro em governos do PSDB, na pasta dos transportes entre 97 e 2001, na gestão FHC e também do PT, secretário de aviação civil de Dilma Rousseff, em 2015 e também do MDB, na época de Michel Temer, quando foi ministro-chefe da Casa Civil entre 2016 e 2019. E ocupou interinamente o cargo de ministro do Trabalho por cinco dias, em 2018 também, no governo Michel Temer. Ele é natural de Canela, na Serra Gaúcha, advogado, empresário. Eliseu Padilha começou a carreira política no Movimento Estudantil. Em 67, passou a morar em Tramandaí, no litoral norte do estado, onde se elegeu prefeito, em 1989. E obteve o primeiro mandato de deputado federal em 1995, quando passou a ocupar cargos no Executivo e também na direção do PMDB Nacional. O velório aberto ao público vai acontecer nessa próxima quarta-feira, no Palácio Piratini, em Porto Alegre, que é a casa do governo gaúcho. O político deixa a esposa e seis filhos.